Você pode não acreditar, mas esse motion aqui foi feito utilizando o Canva e eu quero te mostrar o passo a passo pra você criar algo assim. Uma nova aventura está por vir. Eles estão juntos novamente. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra, Hulk, Gavião Arqueiro, Nick Fury, Os Vingadores. Em breve, nos cinemas. Muito legal, não é mesmo? Pois é, muitas pessoas estão utilizando essa maneira de se comunicar, muitas empresas estão buscando profissionais pra criar motions de forma rápida, dinâmica e acessível. E é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo pra você, pra que você possa utilizar essa técnica e fazer dinheiro, aproveitando aí todas as oportunidades disponíveis no mercado pra criação de conteúdo pras redes sociais, pra você, pros seus clientes, enfim, pra quem você quiser. Eu sou o Rob, aqui nós falamos sobre Canva, sobre design e sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos assim todas as semanas, tá bom? Olha, vai ser um aulão super especial, eu vou te mostrar essa técnica, como esse conteúdo foi feito do zero, pra que você possa aprender. Aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, pra eu poder te mandar um abraço, peço desculpas aí pela minha voz, eu estou um pouco doente, mas eu acho importante trazer esse conteúdo pra você, pra que você possa monetizar, pra que você possa fazer dinheiro através das suas criações. Então assista esse vídeo até o final, que você vai gostar demais, tá bom? Vai ser um presente pra você, o que você vai aprender hoje, eu te prometo. Vamos lá pro conteúdo. O primeiro passo pra criação do seu Motion é você criar o seu roteirinho. Nesse caso nós estamos criando um Motion que tem voz natural, né? Voz utilizando inteligência artificial, que tem essa tonalidade natural ali que vocês escutaram no começo. Então aqui dentro do próprio Canva mesmo, utilizei o CanvaDocs, coloquei aqui o meu roteirinho, algo bem simples, tá? E pedi pro Canva corrigir aqui, utilizando a inteligência artificial do Canva, é muito simples. Você clica e seleciona o texto, clica no botãozinho aqui, e pede pro texto mágico corrigir, encurtar, expandir, reescrever isso pra você, caso você queira uma funcionalidade muito legal da ferramenta Canva, tá bom? Se você não tem o Canva, tem o link aqui embaixo pra você experimentar o Canva Pro de forma grátis ou criar a sua conta grátis do Canva. Eu tô utilizando aqui o CanvaDocs, mas você pode utilizar o Google Docs, enfim. Cria o seu roteirinho. Depois que você criou o seu roteiro, nós vamos pro próximo passo aqui, que é criar a nossa voz. Porque com base da voz que nós vamos criar, nós vamos fazer ali a sincronizar a nossa arte, tá bom? E montar a nossa arte. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou aqui pra ferramenta Eleven Labs. Eu já falei sobre a ferramenta aqui no canal, tem vários vídeos aqui falando sobre a ferramenta. Eu vou deixar um linkado aqui explicando como tudo funciona, mas basicamente você vai criar uma conta da ferramenta. O link vai tá aqui embaixo também pra você criar a sua conta de forma grátis. Você vai ter 10 mil caracteres. Isso aí já vai ser mais do que suficiente pra você começar a criar os seus vídeos, pra colocar no seu portfólio, mostrar e mandar pros seus clientes. Enfim, você basicamente vai digitar o seu texto aqui. Nesse caso, eu coloquei aqui o texto que eu trouxe ali do CanvaDocs, que é o meu roteirinho. Coloca ali o seu texto, levando em conta, obviamente, aí pontuação e tudo mais, porque a ferramenta também leva isso em conta. Você vai selecionar a voz que você quer. Nesse caso, eu tô utilizando aqui a voz Martin Osborne. Se você não sabe onde encontrar as vozes, eu vou te mostrar de forma rápida, mas depois assista o vídeo lá embaixo, porque lá eu explico em detalhes pra você, tá bom? Você vai abrir a sua conta, vai clicar aqui em Voices, e aqui você vai ter aqui uma biblioteca de vozes. Aqui estão My Voices, porque são as vozes que eu já selecionei. Mas eu vou te mostrar como é que você seleciona uma voz de forma rápida aqui. Você pode, inclusive, clicar com o botão direito e pedir pra traduzir isso aqui pra português do Brasil, caso você queira, tá? Eu utilizo mesmo em inglês, não vejo problema nenhum. Coloquei aqui pra traduzir pra que você possa ver. Mas o que é interessante é que aqui você pode selecionar que tipo de personagem de voz você quer utilizar. Se é algo ali mais que vai fazer uma conversa, algo pra rede social, enfim. E aí você vai pesquisando aqui. Eu sinto que funciona muito melhor com vozes que falam ou espanhol, ou italiano, ou mesmo o próprio português, obviamente, tá? Nesse caso aqui, ó, Martin Osborne tá aqui. Você vai clicar em adicionar ao seu Voice Lab. Aí você coloca o nome que você quer. Nesse caso é a voz 7. Um ator aqui pode fazer várias vozes diferentes. Clique em adicionar a voz. Depois que você adicionar, você vai voltar aqui e vai selecionar a voz que você adicionou. Ela vai estar aqui. Digita o seu texto. Clique em gerar a fala. Ele vai gerar essa fala pra você. Olha só, vai estar aqui embaixo. Uma nova aventura está por vir. Eles estão juntos novamente. Não se preocupe se tiver alguma pausa, algo do tipo, que a gente vai acertar isso tudo lá no Canva na hora de sincronizar. Basta você fazer o download, clicar aqui pra poder fazer o download, tá? Faz o download disso aqui. E agora nós vamos fazer o upload lá dentro do Canva pra gente começar a nossa criação. Então vamos lá pro Canva começar a nossa criação. Aqui dentro do Canva, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em criar um design. Se você não tem a sua conta Canva, tem o link aqui embaixo pra você experimentar o Canva Pro. Clica aqui pra poder utilizar o formato vídeo para Reels, ok? Que é o formato que nós vamos utilizar aqui pra poder fazer isso. Lembrando que você pode utilizar qualquer formato de vídeo caso você queira, mas nós estamos focando nesse formato aqui que é o vídeo pro Reels. Aqui na parte esquerda, onde você vai fazer o seu upload, onde que estão os seus ingredientes, eu costumo dizer. Então você vai clicar aqui em uploads, vai fazer o upload da sua imagem, da sua foto e também do seu áudio, ok? Nesse caso aqui, quando você clicar em fazer o upload, selecionar o seu áudio, ele vai aparecer aqui pra você em áudios. Então o meu áudio tá aqui, olha só. Eles estão juntos novamente. Ok? Meu áudio está aqui. Ótimo, perfeito. Agora que eu tenho o meu áudio aqui, você pode trazer a sua música, os seus efeitos, enfim, o que você quiser pra cá, ou você pode selecionar os efeitos e as músicas aqui de dentro do próprio Canva mesmo, que nós vamos fazer isso aqui também, tá bom? Bom, feito isso, você traz as suas imagens, as suas músicas, tudo aqui pra dentro, tá? E vai clicar em cima da imagem pra gente começar a trabalhar. Então a nossa imagem de fundo é essa imagem aqui que nós vamos utilizar, tá bom? Que eu trouxe aqui da internet, que é a imagem dos Avengers. Aí nós vamos criar aqueles efeitos. Agora eu vou te mostrar como é que esses efeitos foram criados. Então o primeiro passo aqui é colocar a nossa imagem aqui na área de trabalho. Depois que você fez isso, nós vamos aumentar essa imagem, porque a gente quer criar aquele primeiro efeito inicial, que é a imagem passando de um lado pro outro. E como é que isso aqui foi feito? Olha só. Então você tem que pensar na hora de criar o seu motion, né? Ou a sua animação, ou o seu trailer, enfim. O que você quer fazer? Nesse caso eu quero demonstrar inicialmente ali um panorâmico, né? Uma panorâmica aqui mostrando todos eles pra que as pessoas se identifiquem. Então elas sabem que eu tô falando ali dos Avengers, né? Ou dos Vingadores, enfim. Pra gente fazer isso, eu aumentei aqui a página e eu vou fazer esse movimento de lá pra cá. Pra fazer isso é muito simples, preste atenção que eu vou te mostrar como é que você pode fazer, tem algumas maneiras, mas essa é a maneira que eu mais gosto de fazer isso. Então, nesse caso, nós vamos fazer da seguinte forma. Olha só, você vai clicar aqui em Animar e aqui você vai ter, ó, Criar Uma Animação. Quando você clicar aqui em Criar Uma Animação, ele vai te mostrar aqui uma animaçãozinha mostrando como isso funciona. Nesse caso, você aperta o Shift aí do teclado, tá bom? Se você estiver utilizando o computador no celular, vai ter uma outra opção. Aperta o Shift, segura e arrasta. Olha só, vai até o finalzinho aqui, não deixa aparecer muito a parte branca ali, até terminar o tórax. Pronto, feito isso, eu já tenho aqui a minha animação. Ela ficou desse jeito. Mas eu quero melhorar isso. Pra melhorar isso, não tem problema, é só você clicar aqui, olha só, em Estilo do Movimento e seleciona aqui Constante, porque aí o cano vai fazer um movimento constante. Olha só que legal. E aqui você pode também trabalhar na velocidade, se você quiser alguma coisa mais rápida, alguma coisa mais devagar. E assim a gente cria esse efeito panorâmico aqui, que eu acho muito legal. E aí se você quiser, você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, piscando ou pulsando, enfim, da maneira como você quiser. Nesse caso, vamos colocar aqui piscando. Vou colocar aqui, vou clicar aqui nos três pontinhos e vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade. Você pode até aumentar a velocidade também, tá? Feito isso, olha só, a gente tem esse efeito aqui, já tá desse jeito aqui, preste atenção. Ah, não tá legal, não gostei. Pra gente melhorar isso ainda mais, o que eu vou fazer? Aqui na parte de fundo, vou clicar aqui em Posição, Camadas, e aqui o fundo ele está branco. Eu vou colocar aqui o fundo preto, tá bom? Porque vai ficar mais interessante ainda. Então na hora que pulsar, vai ficar desse jeito aqui, dá aquele efeito interessante, tá? Esse é o primeiro slide que a gente tá criando aqui. Agora, em cima desse slide, a gente vai colocar algumas camadinhas pra poder dar aqueles efeitos que aparecem e tudo mais, tá? É incrível saber que você pode fazer isso aqui no Canva, né? Então vamos lá, aqui dentro de elementos, eu vou clicar aqui em elementos, tá? E vou procurar aqui, por exemplo, um vídeo de fogo ou faísca. Então você pode procurar aqui, ó, faísca, e dá um Enter, vai ali em Vídeos, vão aparecer vários vídeos aqui pra você. Eu gosto de utilizar esse aqui porque ele tem fumaça e fogo e tal. E isso fica interessante. Você vai clicar em cima dele, ele vai estar com 15 segundos, nós não queremos 15 segundos, tá bom? Nós queremos menos do que 15 segundos. Então eu vou colocar aqui e vou colocar mais ou menos aqui 5 segundos, que é o tempo da animação padrão que o Canva sempre nos dá aqui. Então eu vou colocar 0.5, vamos na verdade colocar 5 segundos aqui, olha só. Ele vai deixar 5 segundos, vou colocar pronto, e aí ele vai ficar desse jeito aqui. Poxa, não tá legal, Rob, não tem problema. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai aumentar isso daqui, tá bom? Esse efeito. Vamos aumentar de um lado pro outro. Por isso que é importante a gente sempre colocar os efeitos lá no comecinho, tá? Pra depois a gente não se perder. Então, a gente monta tudo no primeiro slide e depois a gente vai dividindo isso aí. Vocês vão ver como é que funciona a técnica que eu utilizo e que eu ensino pros meus alunos também, tá bom? Se você quiser, aproveita e dá uma olhadinha no conteúdo que tem aqui embaixo, porque eu tenho vários módulos exclusivos sobre Motion lá na Unicamva pra quem não é meu aluno ainda, tá? Então olha só, eu vou reduzir aqui a transparência, cliquei em cima do vídeo, vou reduzir a transparência, vou deixar aqui por volta de mais ou menos 15 aqui, tá? Só pra poder aparecer essas faisquinhas. Vai ficar desse jeito aqui, olha só que interessante, ó. Tá vendo? As faisquinhas estão aparecendo ali. Já começou a dar uma cara muito legal nesse nosso vídeo. Feito isso, agora a gente vai começar o quê? Trazer o nosso texto e a nossa fala pra gente começar a fazer o quê? Sincronizar e mudar aqui os efeitos que a gente precisa mudar, tá bom? Então pra gente poder fazer isso, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, nesse slide aqui, eu vou clicar, posicionar a minha agulhinha aqui, olha só, e vou deixar a minha agulhinha aqui porque eu quero que a minha voz comece aqui. Então eu vou aqui em Uploads, vou aqui em Áudio e vou pegar a minha voz ali, cliquei e a voz vai ser adicionada ali embaixo. Perceba que a voz, ela ficou somente com os 5 segundos iniciais ali porque é essa cena. Conforme a gente vai adicionando mais cenas, eu vou te mostrar como é que funciona, a voz vai aumentar aqui de acordo, né, até o tempo total ali, tá bom? E aqui é onde a gente vai adicionar a nossa voz, os nossos efeitos, mas primeiro a gente começa com a voz. Eu vou clicar aqui em adicionar uma página em branco, em preto mesmo, na verdade, né, e vou pegar essa página e vou trazer pra frente. Pra quê? Pra poder fazer uma transição do preto pra poder entrar ali pra parte inicial. E eu vou clicar aqui e vou reduzir, olha só, vou reduzir, vou deixar mais ou menos aqui com um segundo e aqui entre as transições, pra colocar, eu passo o mouse, olha só, eu posso adicionar uma transição, vou colocar a transição combinar. Olha como é que vai ficar interessante. Eu sempre deixo a transição combinar aqui com 0.5 e tal. Nesse caso já tá interessante. Olha só como é que ficou. Vamos escutar aqui, ó. Uma nova aventura está por vir. Então, uma nova aventura está por vir. Ele falou aqui, né? Então pronto, vamos dizer que a gente quer colocar o seguinte, eu quero colocar uma nova aventura está por vir. Se você acha que tá muito devagar, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o que a gente chama na edição de vídeo de J-Cut, que seria um corte embaixo do outro. É muito simples de fazer isso. Aqui na faixa de áudio, olha só, onde você acabou de colocar aqui, você vai começar a fazer a sincronização. Então, eu quero que ele fale aqui. Uma nova aventura está por vir. Então, eu posso reduzir esse comecinho aqui. Pra ele já começar, eu quero que a aventura apareça nessa cena aqui, tá bom? E eu vou escrever daqui a pouco, você vai entender. Uma nova aventura está por vir. Quando ele terminou, uma nova aventura está por vir, o que eu faço? Clico em cima da linha do áudio e aperto S. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um corte nessa linha do áudio. Então, eu posso pegar esse áudio e puxar um pouquinho pro lado, o Canva já vai automaticamente colocar, encavalar um no outro, né? E aí, a próxima frase já vai começar de uma forma, a próxima sentença, ou a próxima palavra, vai começar de uma forma mais rápida. Preste atenção, olha só. Uma nova aventura está por vir. Eles estão juntos novamente. Eles estão juntos novamente. Por que parou aqui? Porque a cena ficou desse jeito aqui. Então, eu vou aumentar a cena, vamos deixar um pouquinho maior aqui, e vamos aumentar também o nosso áudio. Assim, a gente vai fazer a sincronização, olha só. Cura está por vir. Eles estão juntos novamente. Eles estão juntos novamente. Pronto. Daí, o que eu vou fazer? Aqui vai ser a parte que eu vou fazer a transição, já pra começar a falar os nomes dos heróis, que foi como aconteceu lá no começo. Agora que eu fiz isso, olha só. Quando ele fala aqui, eles estão juntos novamente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um corte aqui, tanto no meu áudio, quanto na minha página superior ali, que é a página onde está a minha animação. Tá vendo? Então, eu tenho duas linhas aqui, uma faixa de áudio, né? E a minha página ali com a animação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Nós não vamos colocar texto aqui agora, eu gosto de colocar o texto depois, pra poder ficar mais sincronizadinho. Nós vamos pra próxima cena. Ele falou aqui, eles estão juntos novamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, e vou duplicar, cliquei com o botão direito, vou duplicar essa página. Nessa próxima página, eu não quero deixar aquela animação passando pro lado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em posição, vou clicar em cima da imagem que está com a animação, tá vendo aqui, a animação personalizada, e eu vou remover, eu vou excluir essa trajetória. Ele não vai aparecer mais a animação. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar o meu áudio, pra poder saber o que ele vai falar na próxima página. Então, vamos deixar aqui. Eles estão juntos novamente, Capitão América. Então, ele fala, Capitão América, tem uma pausa aqui, depois que ele falou, eles estão juntos novamente. Eles estão juntos novamente. Eu vou parar, e vou apertar o S, e vou fazer aquele mesmo efeito do J-Cut. Clico aqui na seleção de áudio, aperto o S, olha só, bem aqui. Então, ele vai falar aqui, Capitão América, então eu vou trazer pra cá, pra poder fazer aquele efeito. Vamos ver como é que vai ficar. Capitão América. E aqui é onde eu vou mostrar o Capitão América, tá bom? Então, eu já vou fazer um corte aqui também, depois que ele falou Capitão América, pra ficar mais fácil. Mas nessa página aqui, o que eu faço agora? Eu já removi a animação, agora eu vou clicar aqui em posição, vou vir aqui nas faisquinhas, trazer lá pra trás, vou clicar em cima da imagem, e vou procurar aqui pelo Capitão América. Ele tá exatamente aqui, vou posicionar ele, e vou aumentar, vou deixar ele maior aqui, porque a gente vai colocar um efeito. Agora que a gente fez isso, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em elementos, e vou procurar aqui, dentro de elementos, Viewfinder, ok? Viewfinder, que é como se fosse ali de uma câmera, tá? Então, você vai clicar aqui, Viewfinder, que nem eu escrevi aqui, olha só, na parte superior aqui, e vai clicar em elementos gráficos, aí você vai procurar, eu utilizei esse daqui, porque eu achei interessante, mas você pode utilizar outro, caso você queira, tá? Clica em cima do Viewfinder, posiciona ele, tá? E nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar ele na cor branca, pra poder dar um destaque aqui, né? Então, nesse caso, a gente quer dar o destaque no Capitão América. Pronto, feito isso, eu vou clicar novamente em cima da imagem, vou clicar em posição, e vou mandar ela pra trás, tá? Das faisquinhas ali. Então, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, preste atenção. Nova aventura está por vir, eles estão juntos novamente, Capitão América. Tá vendo ali, ó? Capitão América. Homem. Então, aí, agora ele vai falar Homem de Aço, né? Quando ele vai falar Homem de Aço, que é o próximo, o que eu faço? Ele terminou de falar o Capitão América, é muito simples. Eu vou lá, em cima da cena do Capitão América, eu aperto o S, pra poder fazer um corte, tá? No caso da cena, não do áudio. Vou clicar aqui em cima da cena, olha só, posiciono a minha agulhinha, faço um corte aqui. Já aqui ele vai falar Homem de Aço, ou Homem de Ferro, né? Nesse caso. Então, eu posso fazer a mesma, a mesma estratégia do J-Cut, pra ficar mais rápido, e também coloco aqui a transição Combinar. Olha só, pra ele combinar. E já aqui nessa cena, onde ele fala Homem de Ferro, eu vou clicar em Posição, vou selecionar, e vou procurar aqui pelo Homem de Ferro. Olha só, o Homem de Ferro está aqui, tá bom? Posso procurar, posicionar aqui, ó, do jeitinho que eu quero, deixar interessante aqui, e aí, vai ficar desse jeito. Novamente, Capitão América, Homem de Ferro. Homem de Ferro. Daí, você vai fazendo a mesma coisa. Depois que ele terminou aqui, Homem de Ferro, nós vamos duplicar, aqui, olha só, pra você ir sincronizando, vai sincronizando direitinho aqui, né? E aqui, nessa próxima, eu vou ver o que ele vai falar. Tor. É o Tor, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente para aqui a agulhinha, depois que ele falou Homem de Ferro, terminou de falar, aperto o S, vou colocar aqui, fazer o efeito de J-Cut, e agora eu vou procurar na próxima cena, o Tor. Então, a gente vai lá, vamos clicar em Posição, procurar aqui pelo Tor. Tor está lá no cantinho, tá vendo? Ele vai fazendo esse efeito super legal, e vai ficar desse jeito aqui, preste atenção. Olha que legal, depois que você fez isso, você vai terminar de fazer, vai fazer de todos os personagens, até você ir movimentando, pra poder chegar no final. E daí vai ficar desse jeito aqui, olha só. Agora, pra gente adicionar o que foi escrito ali, e sincronizar tudo certinho, e colocar uma música e os efeitos, eu vou te mostrar como é que vai funcionar. A primeira coisa, é a gente começar a escrever, nós vamos começar a escrever, ver o que a gente quer. Nesse caso aqui, você vai selecionar na primeira cena, então a gente já tem aquele roteirinho, que a gente criou lá no Canva, então você pode trazer de lá também. No caso aqui, é sempre importante combinar duas fontes, pra ficar interessante. Você imagina, você pode fazer isso pro seu cliente, em 20 minutos, você tem algo pronto, feito pro teu cliente, que o teu cliente não precisa pagar, pra alguém utilizar voz. Enfim, olha que legal isso, galera. É inimaginável, o que dá pra se fazer hoje, com inteligência artificial, e com o Canva, tá? Deixa eu te mostrar, como é que você vai fazer, pra sincronizar o texto. Então nesse caso aqui, olha só, preste atenção. Tem a música, e tem o efeito sonoro. Os efeitos sonoros, é muito simples, você vai procurar aqui, dentro do próprio Canva mesmo, por exemplo, por Boom, né? Então você pode por aqui, Boom ou Explosion, e aí você vem aqui, em Efeitos, em Áudios, e ele vai te mostrar aqui, vários efeitos sonoros relacionados, e aí você pode colocar a agulhinha, onde você quer que o efeito sonoro comece, e coloca ele lá, pra ele começar. Pra quem é meu aluno no Canva, pra quem é meu aluno também do VDC, vai ter uma aula especial, desse Motion aqui, e também eu vou deixar todo o template disponibilizado pros meus alunos, já na próxima semana, tá bom? Na próxima semana, vocês já vão ter acesso a esse template aqui, com uma aula especial, mostrando aqui pra vocês, onde eu encontrei vários dos efeitos e tudo mais. Mas pra você utilizar aqui no Canva, pra você que tá assistindo aqui o canal, se você ainda não é meu aluno, tem o link aqui embaixo também, tá bom? Onde eu ensino não somente esse Motion, vários outros, mas é muito simples, aqui dentro do Canva mesmo, você consegue encontrar, tá? Os meus alunos vão ter acesso a esse template, e também aos efeitos utilizados. Agora o que nós vamos fazer aqui? Agora a gente vai escrever o nosso texto. Pra gente poder escrever o nosso texto, é muito simples. Então você vai lá, escreve o seu texto na cena que você quer que apareça, então aqui eu tenho o meu texto, então aqui ó, uma nova aventura está por vir. Eu vou copiar esse texto aqui, tá? Por isso que eu gosto de deixar meu roteirinho pronto aqui, então eu vou copiar. Então aqui na primeira cena, onde ele fala, uma nova aventura está por vir, vou apertar o T, e vou colocar aqui o meu texto, uma nova aventura está por vir. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em duas frases, né? Duas, vamos dizer assim, duas linhas. Uma nova aventura, por exemplo, uma outra fonte, nesse caso eu vou colocar aqui Oswald, que é uma fonte que eu gosto de utilizar, pronto. E aqui eu vou colocar tudo em maiúsculo, clicando aqui, tá vendo? Feito isso, posso colocar em negrito também, uma nova aventura. Vou colocar aqui na parte superior, pra aparecer, e aí eu vou escrever o está por vir na parte de baixo. Então eu vou apertar aqui o Option ou o Out, se você estiver utilizando o Windows, pra poder duplicar, ele duplicou, e aqui eu coloco aqui ó, está por vir. E aí eu vou colocar aqui em minúsculo mesmo, e vou utilizar, por exemplo, uma outra fonte pra poder dar um certo destaque. Então você pode utilizar a fonte que você achar mais interessante aqui, vou utilizar a Helvica. Então você pode deixar aqui embaixo, pronto. E aí você pode fazer o seguinte, você pode colocar efeitos em cada uma das suas fontes, pra poder aparecer ali cada uma das suas palavras, do seu texto. Então você pode clicar em cima, selecionar, e clicar em animar. E aí você vai selecionar aqui que tipo de animação que você quer utilizar, tá bom? Eu gosto muito dessa de sequência, olha só que legal, tá vendo? E daí, o que você vai fazer aqui? Uma nova aventura está por vir. Eles estão juntos novamente. Nós vamos escrever isso nessa mesma cena. Pra você fazer isso, tem um truque muito legal aqui. Então você vai selecionar o que você acabou de escrever, clica com o botão direito, clica aqui em mostrar duração, e aí você vai escutar, olha só o que ele vai falar. Nova aventura está por vir. Então você quer que termine aqui, uma nova aventura está por vir. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em cima, e eu quero que termine aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, e vou deixar, terminou. Eu vou tirar aqui, como eu estou mostrando a duração, eu quero que ele termine exatamente aqui. E aqui eu quero que comece a outra parte do texto. Então agora, nós vamos colocar aqui, eles estão juntos novamente. Então o que você vai fazer? Vai selecionar o seu texto, você pode duplicar, traz aqui pra baixo, pode ficar um pouquinho confuso na hora ali, mas depois você vai entender. Eles estão juntos novamente, e aqui você vai escrever lá, eles estão juntos novamente. Eu não vou escrever isso aqui, agora só pra que vocês entendam, mas aí você vai vir aqui, e vai começar a partir daqui. Tá vendo? Então o que ele vai fazer? Preste atenção, como é que vai ficar. Uma nova aventura está por vir. Eles estão juntos novamente. Aí apareceria ali, eles estão juntos novamente. E daí você vai fazer a mesma coisa pra cada um dos personagens. Escrever o nome embaixo, e colocar algum efeito, alguma animação. Nesse caso eu coloquei lá, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, e assim por diante. E assim você vai fazer essa sua animação, juntamente com os efeitos, que você vai colocar, e também as músicas. Nesse caso aqui, você pode utilizar tanto as músicas aqui de dentro do próprio Canva, ou trazer as suas músicas. Eu tenho aqui uma música que eu utilizei, que eu achei interessante, que é essa daqui. Se você procurar músicas sem direitos autorais de heróis, você pode encontrar. Vou clicar aqui e vou deixar a música. E daí você pode fazer o seguinte, aqui dentro do próprio Canva também, você tem a opção de trabalhar na sua música de uma maneira muito interessante. Se você clicar em cima aqui da faixa de áudio, você vai ter algumas opções aqui em cima. Tanto de sincronizar, que não é o que nós vamos fazer aqui agora, tem desbotado, que seria aquele fade in, fade out, que seria pra ele começar de forma gradual e terminar de forma gradual. Então eu sempre utilizo esse efeito. Coloco ali mais ou menos um segundo pra começar e um segundo pra terminar, tá bom? E aqui no volume, eu sempre reduzo o volume quando o rapaz tá falando ali. Então eu deixo ali o volume por volta de 26, 24 ali e vai ficar interessante. Já vai ficar mais ou menos assim, olha só. Uma nova aventura está por vir. Eles estão juntos novamente. E aí você pode ir colocando seus efeitos sonoros, caso você queira colocar algum outro efeito ou também algum outro, algo que apareça aqui na tela. Enfim, você vai criando o seu motion e isso é muito legal porque você pode criar um motion como esse, você pode criar praticamente um comercial utilizando a ferramenta Canva, assim como esse daqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Uma nova aventura está por vir. Olha só que interessante. Eles estão juntos novamente. Capitão América, homem de ferro. Você imagina criar isso hoje? Você pode fazer isso utilizando a ferramenta Canva, tá bom? Então se você quer aprender a fazer isso e muito mais, na Unicamba eu te ensino tudo isso. Desde o básico ao profissional, você não precisa ser um designer, mas se você já é um designer e quer aprender mais sobre a ferramenta Canva, lá eu te mostro tudo o que você precisa, além de vários módulos falando sobre motion, tá bom? Incluindo aí uma aula especial que vai estar disponível já na próxima semana para os meus alunos relacionados a esse motion aqui, incluindo também o template que foi utilizado, tá bom? Dá uma olhadinha nos links que estão aqui embaixo, eu também tenho um link aqui da ferramenta Levem Lápis para você olhar, eu vou deixar mais alguns vídeos para você assistir aqui, espero que você tenha gostado e que você ganhe muita grana criando seus motions para você e para os seus clientes. Te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau.